Há uma vez mais um viajamento tem uma alarma com a zona de caso aqui um viajamento tem um atraco mas tem um trempão um comerciante vira víctima um viajamento para o que está inseguridade com o terreno no nosso país. Há em 2016 a ser o país Aruba com mais de 60 atracos e aí está mais de um atraco para cima. Nós temos 10 anos de 2017. Nós temos 18 atraco. Se nós continuarmos de forma aqui, nós vamos fazer o ano de 2017 com quase dois atraco para cima. Aqui está um reflexo palpable, latente de um manejo flojo para o que está justicia. E agora vamos ter um manejo flojo e o responsável final também está flojo. O país aqui está reclamando para sua segurança. O cidadão Aruba está reclamando para não ter tranquilidade. E a pergunta cardinal está queda, até quando? A fracção do movimento eleitoral do Pueblo de dezembro de 2015 avisa que basta. Está 5 para 12. Agora não se passa 5 para 12. Diferente debate nos arriba e mensagem aqui para o que não está passando no momento não aqui está o que eu aguardo plantar durante o último sete vai indo para oito anos. Sabe o que é isso? Nós podemos criticar, mas está pensando no nosso movimento eleitoral do Pueblo. Minha pessoa está bem para delante e começa a explicar ao Pueblo que nós vai significar a partir de setembro em adelante, no momento que o movimento eleitoral do Pueblo voltar do governo do país Aruba. Nós vai fortificar a fronteira. Nós vai fazer difícil para a atividade ilegal na nos costa. O helicóptero vai voltar. Se vai fazer Pereira na Corsão, não está brindando o serviço que o povo aqui quer, nós está voltando para o radar. Nós os órgãos para tudo que está trazendo na costa, tem a ordenança necessária para a autoridade arreglar como deve ser. Eu pensei que é meu pai também de projeto de botão de pânico. Mas se aqui os comerciantes têm uma proteção adicional, nós grandes também têm uma proteção adicional. Se você olha, há um comerciante aqui. Se você olha no weekend, há um homem de terceira idade, um homem grande aqui. Junto com o projeto, uma iniciativa dinâmica, nós vamos fazer o dinâmismo aqui, também três vezes mais blu de bacaia, mais blu do bairro. Aruba vai ter uma justiça dinâmica. E não porta um sonho flojo mais do que está aqui. Apesar de crítica e flojidade, não está reconhecer o que está elaborado todo dia, intensamente da cadena judicial. Pensei que não se houve um debate no entanto, a mim não está dizendo que no final do dia, o profissional da cadena judicial, o que está o corpo policial, o que está a forterra, o que está a reclacere, o que está aqui, o que está a Céa, o que está a Brantway. Lamentablemente, o que está a ruido, o que está dizendo que não tem nada. Então, lamentablemente, não tem um menestre flojo na cabeça, um manejo flojo, e o que não está vivendo a água do dia, eles acham atrás, quando estão em 10 anos, está um reflexo de um manejo flojo.